Oi, meus amores. Boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bem, graças a Deus. E vai ficar melhor ainda. Gente, eu vou gravar esse vídeo, vou mandar um recado para as Rubi Reddits. É isso, né? Que chama. Gente, com os vídeos eu fui xingada, fui humilhada, fui espedaçada. Só não me chamaram de gente, acreditam? Vocês acreditam? Disseram que eu era feia, que eu era nordestina vagabunda, que nordestino só servia para passar fome, que eu era safária, que eu era fofoqueira. Me chamaram de tudo que é nome. Que você tem ideia de invejosa, fofoqueira, invejosa. Deixa eu lembrar o que foi mais que me chamaram. Ordinária. Ai, ai, ai. Aí eu resolvi fazer esse vídeo para as fanáticas pela Dona Rúbia. Gente, deixem de brigar pela Rúbia. Que a Rúbia tá, ó, tá aí, ó. Aquela palavra que começa com C pra vocês. Ela não tá nem aí, ela não responde nenhum comentário. E vocês morrendo por ela? Que coisa mais feia. Idolatra numa pessoa. E a gente idolatra é Deus. Deus, Jesus e Nossa Senhora. Mas não um ser humano, como se chama no interior onde eu morava, comedor de feijão. Ai, é hilário, viu, gente? Como tem gente que é realmente sem noção. Agora eu vou começar a responder vocês. Primeiro, que eu não sou invejosa. Eu não tenho porquê ter inveja da Rúbia. Me diga o que a Rúbia tem para ter inveja dela. Só sucesso no YouTube? Gente, e o YouTube, pra mim, tanto faz existir como não existir. Que minha vidinha vai ficar do mesmo jeito. Graças a Deus, em nome de Jesus, ela vai ficar do mesmo jeito. Que eu não dependo de o YouTube pra sobreviver. Viu? Por isso que eu não sou invejosa. E você que me chamou de feia. Querida, deixa eu chegar aqui perto de você. Você já se olhou no espelho? Já? Pra andar chamando as pessoas de feia? Ó, eu tô um pouco me lixando. Pra quem me acha feia ou bonita. Porque gosto é como o cu. Cada um tem o seu, né? E eu não me acho feia. Eu me acho linda. Eu me acho maravilhosa. Porque se eu não me amar, quem é que vai me amar? Porque a partir do momento que a gente se ama, muita gente vai amar a gente. A partir do momento que a gente se respeita, todo mundo vai respeitar a gente. E se você quer respeito, respeite. E outra coisa, que em nenhum momento aqui eu fui com falta de respeito com a Rúbia. Eu só falei a verdade. Se a verdade dói paciência, né? E outra coisa, me chamaram de feia, de ordinária, de safada. É... E eu rio, sabe, gente? Eu rio demais lá nos comentários desse pessoal fanático pela Rúbia. Pois é, querida. Se olha no espelho, tá bom? Antes de você criticar as pessoas. Ai, tu é feia porque tu é nordestina. Tu é horrível. Vai emagrecer. Gente, se eu quisesse emagrecer, eu emagreceria. Só porque eu não quero. Eu me enganço assim, ó. Do jeitinho que eu sou. Super fofinha. Viu? E outra coisa. Nordestina safada, eu não sou. E respeito o Nordeste. Que o Nordeste é terra de gente trabalhador. Que trabalha pra sobreviver. Viu? Ninguém é nenhum vagabundo que anda... Que não quer trabalhar, não. Viu? E outra coisa. Safada eu não sou. Posso até ser safada, mas com o meu marido. E é naquelas horas, né? Que vocês sabem. Porque, graças a Deus, eu sou muito fiel a ele. Sou uma pessoa honesta. Sou uma pessoa íntegra. Pago minhas contas em dia. Sou uma pessoa que não anda fazendo maldade com ninguém. Ai, antes que vocês venham dizer pra mim. Ah, tu faz maldade sim que tu fala da Rúbia. Gente, eu não tô falando. Ela é uma pessoa pública. A rainha de vocês é uma pessoa pública. Eu posso muito bem, do meu ponto de vista, como muita gente deu. Fui ameaçada por e-mail. Isso. Vocês pensavam que... Vocês pensavam que eu ia deletar o vídeo? Só que não, querida. Não deleto de jeito nenhum meus vídeos. Vai ficar aí. E na hora que tiver um bafafá dela, eu venho aqui e falo de novo. Tô morrendo de medo. Ai, vai ser processada. Me processe e processo também os 2, 3 mil, 5 mil pessoas no YouTube que estão fazendo vídeos falando dela também, tá bom? Que eu não tenho medo de processo, não. Porque aqui eu não ofendi ninguém. Ninguém mesmo. Voltando ao assunto, né? Nordestina vagabunda, nordestina safada. Comedora de rapadura. Com farinha que me chamaram. Gente, vamos ter bom senso, né? Que rapadura com farinha é uma delícia. E eu comia mesmo quando eu morava lá no interior. E eu amava. Se souber quanto rapadura é gostosa. E deixa eu ver mais qual foi que eu fui xingada demais. De gorda. Ai, eu sou gorda mesmo. Não tô nem aí. O dia que eu quisesse emagrecer, eu emagreceria. Mas é porque eu não quero. Vagabunda, eu já falei, né? Que vagabunda eu não sou. Piranha, eu também não sou. Deixa eu ver o que foi que me chamaram mais. Gente, fofoqueira. Fofoqueira não. Eu não sei. Se vocês acham que eu sou fofoqueira. Se vocês acham que eu sou fofoqueira, coloquem aí nos comentários. Tá bom? Fofoqueira até vai. Mas não é fofoca que eu tô fazendo. Só estou comentando. E a partir do momento que você se torna uma pessoa pública. Como a rainha de vocês. Tem direito de comentar sim. Ah, vamos lá. E ela tá adorando esse bafafá. Eu tenho certeza absoluta. Estão me chamando de interesseira. Que eu tô fazendo isso pra crescer no canal. Não, gente. O primeiro vídeo que eu fiz da Rúbia. Foi porque eu gostei. Fiz e já gostei. Foi pedido de um inscrita. Aí eu gostei. Adorei. Aí comecei a falar mesmo. Por que não? O que é errado é dar conta de todo mundo. Pois é, gente. Foi tantas ofensas que você não tem ideia. Me soltaram. Disseram um monte de coisa, gente. Me desejaram mal. Pelo amor de Deus. Uma pessoa dessa não tem coração, né? Porque em nenhum momento eu tô espraguejando ninguém. Mas Deus é maior. E você que me desejou mal, querida. O querido. Tem a lei do retorno, viu? Porque em nenhum momento você viu eu desejando mal pra ninguém aqui. Eu falo as coisas que é errado. E o que é errado é dar conta de todo mundo. Viu? É isso, gente. E sobre a ameaça, né? Pelo e-mail. Recebi uns 10 e-mail me ameaçando. Estão todos anexados aqui. E eu acho que qualquer coisa... Eu entro na justiça, né, gente? Pra descobrir quem é que tá fazendo essa maldade comigo. Já que eu sou um amor de pessoa. Pois é, gente. Se você gostou do vídeo... Ah! Não esquecendo, gente. Que disseram que eu sou desocupada. Eu não sou desocupada, gente. Eu lavo. Eu passo. Faço almoço. Faço janta. Cuido do meu marido. Cuido da minha mãe. Trabalho com vendas. Vendo. Vou deixar em qualquer lugar aqui dentro de Fortaleza. Eu não sou desocupada. Agora, quando tem um tempinho, eu venho na internet mesmo. Pra mim me atualizar nas fofocas. E você que me julga tanto, o que você tá fazendo no meu canal? Pra se atualizar nas fofoquinhas, é? Aham. Pois é, gente. Eu vou desligar. Porque eu tô de saída agora. Mas qualquer coisa, eu entro de novo fazendo mais vídeo. E até o próximo vídeo. Vamos lá. Fiquem todos com Deus, gente.